Olá, por que orar por nossos filhos? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e também vou falar da experiência que eu tive com o pai orando pela minha filha. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de muda. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu filho. Primeiro de tudo, você como pai e mãe, você tem um papel importantíssimo e insubstituível na vida de teus filhos. Portanto, tenha muito cuidado nas coisas que você fala e que você diz para o seu filho. Você tem um papel de abençoar o teu filho. Toma essa oportunidade. Você, pai, pode abençoar a vida de teus filhos, pai e mãe. Sei que você, às vezes, chega muitas vezes cansado em casa, tem muitas obrigações a fazê-las, mas orar é importante e necessário. Ou seja, não pode ignorar, você não pode ignorar o poder que há por trás da oração. Vou falar para você da experiência que eu tive com a minha filha quando eu tinha seus três meses de idade e ela estava com problema de refluxo. E a situação dela era tão complicada que todas as vezes que ela mamava, ela tinha cólica e cólicas fortes. A gente escutava o barulho do leite entrando no estômulo dela e ela gritava desesperada. A gente havia tentado de todas as formas, de todas as dicas que as pessoas haviam já nos dado. E até todas as maneiras possíveis que você possa imaginar, havíamos tentado e a cólica não passava. E, ouvindo a orientação dos médicos e o que havíamos lido, era esperar os três meses passarem para tudo voltar ao normal, porque fazia parte do processo do desenvolvimento da nossa filha. Não havia muito o que fazer. E aí, eu lembro muito bem um certo domingo destes aí, minha esposa ficou em casa com ela, porque havia passado toda a noite, estava cansada, exaurida. E eu fui para a igreja nesse domingo. Quase no finalzinho do culto, uma das irmãs falou assim, Rogério, pede para a igreja orar pela tua filha. Vai lá e pede para a igreja orar. E aí, eu falei assim, não, preciso orar porque os médicos falaram que nesses próximos três meses, no finalzinho dos três meses, tudo vai se normalizar. A irmã insistiu outra vez para que orar, pedisse oração. E eu já estava ficando constrangido pela insistência da irmã, então eu pedi para a igreja toda orar pela minha filha, para que diminuísse pelo menos as dores que ela estava tendo. E aí, a igreja orou com minha filha e quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa o que havia acontecido. E interessante que coincidiu no mesmo horário, melhor, coincidiu para alguns, e eu acredito que foi o poder de Deus agindo, o poder da oração. A partir dessa data, minha filha não teve mais cólicas. O que você me explicaria disso? O que você acha disso? Particularmente, eu acredito que foi a oração da igreja. Foi o pedido de oração de um pai que estava desesperado. O que acontece muitas vezes, que isso estava acontecendo comigo, é que, claro, a gente sabe todas as circunstâncias, nós já entendemos os fatos, sabemos que é uma fase, e muitas vezes a gente compreende assim, Ah, é uma fase que meu filho está passando, e depois disso vai tudo se normalizar. E aí, a gente esquece do poder que há na oração. Do poder que o pai e a mãe têm de interceder por seu filho. Isso mesmo. A nós, pai, cuidar desse poder de abençoar os nossos filhos, nós podemos fazer isso por meio da oração. Que tal você considerar isso e colocar o seu filho em oração e dedicar tempo orando pelo seu filho? Algumas coisas, claro, ele vai precisar de ajuda de médico, vai esperar também passar o processo da fase da vida que ele está passando. Mas muita coisa também pode ser minimizada, como aconteceu comigo, pela oração. E, claro, se eu soubesse do poder da oração, se eu tivesse realmente confiado, eu devia já ter orado há muito tempo atrás para minimizar o sofrimento que minha filha teve. Talvez, não sei que sofrimento o seu filho está passando, não está na hora de você, então, orar por ele. Considere isso. Considere a importância vital que os pais têm sobre seus filhos, o poder tremendo que você tem de abençoar e o poder que há na oração. Há, sim, o poder quando a gente ora. Libere esse poder da tua família. Um grande abraço para você e que você e seus filhos sejam apossoados por Deus. Até mais. Ah, não deixe de deixar teu comentário aqui embaixo, desse vídeo, dizendo por que orar por nossos filhos. Um grande abraço para você e que você tem de abençoar e que você tem de abençoar e que você tem de abençoar. Um grande abraço para você e que você tem de abençoar e que você tem de abençoar e que você tem de abençoar.